O seu canal de lutantes 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 laser 6번 수도 Seguindo Boa Concepiri Blue O chão de Mãe é mais lento do que os animais fortes, mas lento em todas as direções, e tem grande poder de três vezes como a mão. Em particular, o chão é mais útil para um ataque longa distância, porque é mais lento do que a mão. O palchaki de Hapkido tem diferentes tipos, e podemos usá-los em um tempo e forma muito adequada. Quando nós começamos a dar, nós temos que atar muito rápido e bem forte, e preparar para a próxima action, com o corpo de equilíbrio. O seguinte é o passo de tonchic palchaki. 1. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 2. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 3. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 4. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 4. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 5. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 5. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 6. Deco-me-cic-a-ol-e-gi 7번, 뒤꿈치 차돌리기 7번, 뒤꿈치 차내리기 8번, 무릎차 올리기 9번, 족도 차밀어넣기 10번, 뒤꿈치 하퇴부 차돌리기 10번, 뒤꿈치 하퇴부 차돌리기 The next action is 폭식 발차기 That is the skill to attack the two parts of the enemy's body with one foot ou para atacar mais do que dois com dois metros em um tempo. O original de Hapkido é Chesu. É extremamente maravilhoso que sua habilidade desenvolveu é muito melhor do que qualquer outro artista de artes marciais. A principal habilidade de Palchaki é sua habilidade e exactidade. Por isso, você deve sempre praticá-los com um inimigo suposto. A continuidade é a forma de palchaki. Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. 3번, 안다리 차 놓고 찍어차기 4번, 안다리 차고 바깥다리 차기 양발 복식, 1번, 좌우 옆차기 2번, 발끝 차고 점프 찍어차기 3번, 사방차기 발끝 차고 찍어차기 돌려차기 상단 돌려차기 하단 양발 벌려 올려차기 두 발 모아 올려차기 낙폼 3번, 사방차기 구방 낙법 구방 낙법 회전낙법 장거리 회전낙법 법 진형 법 진형 should be used after practicing all the former skills, including Tan Jun Ho Hup, Huan Pub, Pal Chaki, Knock Pub When practicing this Pub Jin Young, you should not be partial to any parts such as hands, feet and breath, but only be equal to every course in order to show the whole power of the body. You should start strongly and softly, act accurately, breathe properly for equally balanced strength and power. If you are good at this Pub Jin Young, you will improve your internal and external strength, and keeping on exercising that, you will finally have complete and excellent skill of Pub Jin Young. If you are perfectly finished with this Pub Jin Young, you can proficiently do all kinds of skills, so that you may effectively defend yourself against the attack anytime and anywhere. And also, your regular breath changes into Tan Jun Ho Hup, so you are filled with strength to feel confident in everything. The each step of Pub Jin Young is as follows. The each step of Pub Jin Young is as follows. Pub Jin Young is as follows. A CIDADE NO BRASIL 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 HOSHIN SUL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acompanhe os maiores guerreiros do mundo dentro e fora do ortógono no Canal Campeão. Tchau.